Olá! Hoje, excepcionalmente, estou aqui no Janela Aberta. É uma alegria partilhar esse momento, essa hora, com vocês que nos acompanham, que acompanham a programação da TV Nazaré e a programação aqui do Janela Aberta. Hoje nós vamos falar de um documento muito importante do Conselho Vaticano II. Nós sabemos que o Conselho Vaticano II foi um dos grandes momentos na vida da Igreja no século XX. Ele representou uma nova guinada na missão da Igreja na humanidade. Houve, durante a sua realização, que começou em 1962 com o Papa João XXIII, quer dizer, no final de 1961 ele lançou a ideia do Conselho, depois começou em 1962 e foi até 1965, concluiu com o Papa Paulo VI. Durante esse percurso foram inúmeros documentos. Hoje, no programa, nós queremos falar, excepcionalmente, sobre um documento, o Dei Verbo, que fala da revelação divina. Nós trouxemos hoje uma especialista no assunto, a irmã Paulina, a irmã Elisabeth Coraça, que é filha de São Paulo, como eu disse, Paulina, mora em Belo Horizonte e trabalha no serviço de animação bíblica. Irmão, uma alegria tê-la aqui. Bem-vinda. E a alegria é minha poder estar aqui nessas terras paranaenses e poder compartilhar da vida da Igreja, de forma especial, a Palavra de Deus que motiva, que faz a vida caminhar e ilumina a nossa vida. E falando, então, da Dei Verbo, né? Palavra de Deus. A Palavra de Deus. Vamos começar um pouquinho, como eu disse no início, sobre o Conselho Vaticano II. Eu queria que a senhora dissesse para quem também está nos acompanhando o que representou, o que foi o Conselho Vaticano II e o que representou para a vida da Igreja, para a missão da Igreja. O Conselho Vaticano II, ele não foi um momento isolado. Isso é muito importante a gente ter presente. Por quê? Não é que começou agora e pronto. É todo um movimento anterior como Igreja, no sentido de estar na hora de, como nos diz o próprio programa, Janela Aberta, é abrir as janelas. E o Papa, para nós, João XXIII, foi esse assim, chega da Igreja ter janelas fechadas. Nós temos que abrir para a realidade, entrar novos ares. E dentro disso, a Igreja precisa caminhar com a realidade, com o mundo, com os contextos que a vida vai apresentando, a sociedade vai nos apresentando, sem perder o que é fundamental. Por isso, é voltar às origens, voltar àquilo que a Palavra tem a nos dizer, aquilo que é a experiência da vida cristã mais genuína. Então, tudo isso foi um grande momento de renovação. Quem fez parte deste grande encontro? Representantes de todo o mundo, de bispos de todo o mundo, além de algumas pessoas convidadas. Por exemplo, para nós, paulinos, da família paulina, o padre Alberione, o nosso fundador, esteve presente no concílio com uma das pessoas convidadas. E também peritos, que são pessoas que ajudam nas diversas áreas. Porque aí nós vamos ver a parte da liturgia, a parte da missão da Igreja, a formação, tanto dos presbíteros, como também da vida da Igreja. Então, a dimensão, como eu já falei, litúrgica, bíblica, então, foram os grandes temas que envolvem a vida da Igreja católica, e como o próprio nome diz católica, quer dizer, essa universalidade, que ao mesmo tempo se faz necessário olhar e perceber assim, poxa, nós estamos caminhando, nos abrindo para a realidade, para responder aos clamores do povo, ou nós estamos, assim, cada vez mais olhando para questões que não são tão centrais na vida. Então, é voltar àquilo que Jesus nos ensina, amar o próximo, verificar como que nós estamos caminhando, como que precisamos responder aos apelos do mundo de hoje. Irmã Elizabeth, talvez para contextualizar um pouquinho, qual era a realidade da vida da Igreja naquela época, e da vida da sociedade. Em 61, 62, quer dizer, o processo social era muito grande, muitas coisas aconteceram naquele período, eu queria que a senhora localizasse um pouquinho, justamente para mostrar a importância de um evento como o concílio. Vamos pegar, por exemplo, a forma como eram celebradas a Eucaristia. A Eucaristia é celebrada como? O padre celebrava, porém, de costas. As pessoas que estavam participando, elas ficavam como? Rezando, normalmente rezando o terço, mas sem poder estar participando ativamente desse mistério pascal. Então, isso que é interessante, porque há um momento assim, gente, nós celebramos o mistério de Jesus Cristo, e o mistério é viver em comunidade. Não é viável que, vamos dizer assim, o padre celebre algo, e eu faça outra, é uma devoção, é uma celebração, mas eu estou com outros aspectos, não vivenciando todo o aspecto da própria liturgia. Então, esse foi um dos aspectos. O outro, o momento também, das próprias culturas. A igreja, ela vivenciou um momento de perceber que nós temos nossas verdades, sem dúvida, mas, por exemplo, a sociedade cresce, a ciência cresce, a ciência se desenvolve, são outros olhares. Então, não é o momento de nós entrarmos em confronto, e assim, não, nós é que temos a verdade. Não, nós temos um saber, como igreja, e a psicologia tem seu saber, a sociologia é outro saber, as tecnologias, outros saberes. Então, como que nós podemos nos, vamos dizer assim, compartilhar e nos abrir para esses vários saberes? Não no sentido de contraposição, que era a posição, como dizer assim, no todo como igreja, essa contraposição. Eu estou aqui, e nós estamos aqui. Então, há essa abertura no sentido de poder perceber, para aí, como que nós podemos nos contribuir mutuamente? E eu acho que dentro disso, a gente vê que é o importante nisso, porque não se colocar como contraposições, mas compartilhando saberes. Esse relacionamento igreja-mundo, no sentido universal, né? Exato. Porque se eu me fecho na minha verdade, o que que acontece? A própria, depois que a gente vai entrar aí na Dei Verbo, nós vamos ver, nós estamos ligados a muitas doutrinas, a muitas concepções conceituais, mas a centralidade não é na verdade, ou simplesmente em definições, mas na experiência, na pessoa de Jesus Cristo. e isso é um grande passo como igreja. A senhora falou dos documentos aí, Dr. Dei Verbo. Quais foram os principais documentos? Certamente, durante esses três anos de, houve, não é, uma série de documentos, talvez a gente não dá para falar de todos, mas ao menos colocar evidências. Alguns que são importantes. Certo. Então, sobre a própria vida da igreja, a Lumi Gentium, foi um grande documento. Sobre a Sagrada Liturgia, nós temos o Sacro Santo Concilium. Agora, essa abertura para o mundo, para a atualidade, para as situações, nós temos a God of the West Pass, que é sobre a igreja no mundo atual, que se vivia. Nós temos outros documentos relacionados à educação cristã, a abertura para outras, também, outras religiões, sobre a própria liberdade religiosa, a dimensão da missionalidade da igreja, as missões adjentes, que diz para além fronteiras, né? Depois, nós temos sobre também, ligados à própria formação do leigo, a vida sacerdotal. Também nós temos Perfeitas Caritats, que é sobre a questão da renovação, da vida religiosa, então, sobre o ecumenismo, e entre outros. Inclusive, nós estamos aqui numa casa, né? Da comunicação, nós temos o Intermerifica, que é sobre os meios de comunicação social. Então, você vê, essa gama, você tem a luz... Uma riqueza muito grande, uma variedade muito grande. Que todos esses anos, não foram só uma sessão, foram várias sessões do concílio, foram brotando, a partir, então, dessa experiência e da vida. É interessante, em outro aspecto, que quando os bispos chegaram, antes deles chegarem, já foi feita uma enquete, né? nos vários continentes, para ver o que eu gostaria que mudar. O que está acontecendo na minha diocese, né? No nosso país. Então, essas enquetes, essa pesquisa, ela foi... antecedeu já o próprio concílio. O que representou o concílio, já que estamos falando que houve representação de todo o mundo, para a América Latina, para a vida da igreja na América Latina e aqui no Brasil? O desabrochar de uma vida que brota da realidade e aí, de forma muito especial, a teologia da libertação, né? E com isso, perceber que a própria igreja da América Latina, ela se... como uma resposta, vamos dizer assim, do próprio concílio, são as conferências episcopais. E aí, já nós temos, né? A Medellín, Puebla, Santo Domingo e a mais recente, nós temos, então, a Aparecida. Então, essas conferências, os bispos, como a América Latina, se reúnem e tentam, vamos dizer assim, interpretar hermeneuticamente o Conselho Vaticano II para a realidade da América Latina. E aqui nós temos aspectos muito importantes porque nos anos 60, não foi só a ditadura aqui, né? Mas lembrando uma das grandes figuras, D. Oscar Romero, né? Que foi um dos mártires, por quê? Porque... É o Salvador. É o Salvador, exato, é o Salvador e entre outros tantos leigos, catequistas, que também doaram a vida de forma tão brusca, para quê? Para dizer assim, gente, o povo não pode continuar na miséria. Mas aí não é uma revolução somente social, uma revolução, vamos dizer assim, mas a partir da fé. Ou seja, nós temos que olhar a Bíblia, nós temos que olhar a nossa fé a partir da realidade, a partir de situações concretas, situações que o povo está vivendo e precisa ter dignidade. e com isso uma transformação social. Então, a América Latina, a partir das suas conferências, nos trouxe esse novo ardor, esse novo olhar também teológico, que essa experiência própria da teologia da libertação, que é o quê? Que é esse clamor que brota da sociedade, né? Para nós o quê? Inspirado e a partir da experiência da fé, olhar e dizer assim, nós precisamos lutar. E uma expressão de La Coria que eu gosto muito e depois foi muito usada também para o John Sobrino, que é a questão de ser o povo crucificado. Ou seja, como ficou a experiência de Cristo crucificado, ele não ficou na cruz, ele ressuscitou. O povo, ele está crucificado, mas o povo, ele precisa descer da cruz. Ou seja, ele precisa viver experiências que nos levem a uma ressurreição. e experiências de esperança, de um mundo melhor. Interessante. Já que nós vamos falar sobre o documento Dei Verbo, né? Essa palavra de Deus, eu queria que se explicasse melhor para quem está nos acompanhando o que é esse documento, o que representou dentro do concílio esse documento Dei Verbo. Então, esse documento, ele foi um dos últimos a ser aprovados, certo? No momento que estavam votando os documentos e entre eles da Dei Verbo, foram dos dois mil trezentos e cinquenta votantes, bispos, né? Portanto, dois mil trezentos e quarenta e quatro votaram sim e somente seis tiveram ou votaram não naquele momento. Ou seja, ele foi promulgado solenemente pelo Papa Paulo VI, certo? Esse documento, a gente fica até brincando, meu Deus, por que demorou tanto? Porque ele foi aprovado no dia dezoito de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco, já na reta final. Então, a gente diz assim, poxa, a palavra de Deus, ela é simples, mas ao mesmo tempo, ela é questionante. Por que que foi difícil, entre aspas, essa aprovação? Porque é uma gestação maior. É o momento de dizer assim, a revelação ela se dá não mais por conceitos, por mais que nós precisamos dar razões à nossa fé, como o primeiro a Pedro nos fala, a carta de Pedro nos coloca isso, dar razões à nossa fé, mas não só isso, nós precisamos fazer o que? Nós precisamos compreender que Deus se autocomunica, é o próprio Deus que se revela e se revela plenamente na pessoa de Jesus. e uma forma, um meio que a gente tem para isso é conhecendo a palavra de Deus, é conhecendo a Bíblia, por isso é importante o estudo da palavra. No momento, nós tínhamos a parte, vamos dizer assim, conceitual, conhecimento, aprofundamento, mas centrada na própria, na própria, dos orientadores, dos pastores da igreja, os padres, os bispos, as irmãs mesmas colocam que poucos tinham acesso à Bíblia, não se tinha a Bíblia em mãos, o Evangelho olha-se lá, então, um dos grandes passos é esse, é dizer que com esse documento se confirmou a necessidade que o povo precisa ter a Bíblia nas mãos, e aí muda, porque a Bíblia não é algo perigoso, mas ela é de Deus, ela tem passagens difíceis, sem dúvida, por isso ela precisa ser estudada, contextualizada, mas é muito importante que a palavra seja revelada, e aí vem a própria palavra, o significado da palavra revelação, o que é revelação? É tirar o véu, ou seja, dentro disso, é dessa experiência do conhecer, mergulhar, sem medo que da força do Espírito, como o Espírito Santo, ele envolveu, iluminou, soprou sobre os escritores bíblicos, ele também sopra na vida de hoje, e toda vez que eu leio as passagens, ele me ajuda a uma nova interpretação e uma atualidade também das próprias palavras contidas na Bíblia. Nós vamos continuar falando, vamos dar uma paradinha agora para ir para o nosso apoio cultural, depois queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre as características principais da Deiverbe. Você que está nos acompanhando, a gente vai para o nosso apoio cultural e retorna logo em seguida para continuar o bate-papo aqui com a irmã Elisabeth. Eu espero você. Estamos de volta com o Janela Aberta, conversando hoje com a irmã Elisabeth Koratza, que é uma irmã Paulina, sobre um documento importante do Conselho Vaticano II. Vocês acompanharam no primeiro bloco a explanação que ela nos deu sobre a importância do Conselho, os principais documentos do Conselho e o envolvimento da Igreja como um todo no mundo inteiro para esse momento importante da vida da Igreja. Eu perguntei no final do primeiro bloco sobre as características, como é constituída essa constituição dogmática a Dei Verbum. Irmã? Então, você já falou uma palavra aí que às vezes a gente não está muito acostumado. Constituição dogmática. Nos documentos nós temos várias divisões, que não vem o caso agora. Mas, é importante ver que é uma constituição dogmática, ou seja, refere-se ao dogma, ao ensinamento, aquilo que é próprio para nós, para a vida, nós, como cristãos católicos. é próprio daquilo que orienta a minha fé como cristãos católicos. Por isso que ela é uma constituição dogmática. Obviamente, um evangélico pode ler essa constituição? Pode. Porém, não é próprio para a doutrina dele como um evangélico batista, um evangélico presbiteriano, da Assembleia de Deus, entre outros. Ele é próprio para a nossa vida interna, da nossa dinâmica interna, na nossa catequese como vida da igreja. Certo? E vida da igreja de católicos como somos. Esse já é um elemento primordial. Agora, as linhas, aquilo que nos ajuda a perceber é que a preocupação de todo o concílio é evangelizar e evangelizar com novas formas, um novo jeito de evangelizar. Nós não podemos só ficar na palavra, mas precisamos também usar outros públicos ou outros meios entre eles, também a própria mídia. Como eu falei, teve também o próprio documento intermerífica que falava dessa importância de podermos vivenciarmos isso. Também nos públicos, nos microfones, como nós estamos aqui. Então, é um tudo que envolve a nossa vida de igreja. E dentro disso, então, o objetivo do próprio concílio representado aí, de forma tão especial, é difundir a palavra. Eu acho que podemos dizer assim, essa difusão da palavra, o revelar a palavra, o revelar a experiência de Deus que se deu pela história da salvação. Que começou lá pelas patriarcas, pelas matriarcas, Abraão, Jacó, Sara, Rebeca, que foi passando pelos profetas, Jeremias, Isaías, Oséias, Ezequiel, entre outros, mas que também foi revelada de forma tão especial na pessoa de Jesus, o Messias esperado. E aí, a constituição da comunidade cristã, apostólica, com os apóstolos, as primeiras comunidades cristãs, e que depois, de forma, com os primeiros apóstolos, entre eles, Paulo, que evangeliza os gentios, outros povos, com a dispersão, a diáspora, e chega até nós. Então, todo esse processo vivido pelos nossos pais e mães na fé, nesse processo de que Deus vai se revelando na própria história, e ela se torna uma história salvífica, dentro dessa revelação, nós temos de modo especial, então, a palavra de Deus e a tradição da igreja, que é toda essa história viva. Então, dentro disso, nos traz esse documento tão precioso. Demorou um tempo para ser, vamos dizer assim, votado, e ao mesmo tempo como o seu texto final, ele é tão pequeno, mas é uma preciosidade para nós. É interessante isso que a senhora falava, dessa revelação que vai se manifestando ao longo da história, quer dizer, o povo de Deus vai se revelando, vai criando esse relacionamento, essa comunicação com o povo de Deus ao longo da história, com os profetas do Antigo Testamento, até chegar na época moderna. até como compreensão também, para cada pessoa compreender melhor essa caminhada, essa manifestação, essa revelação divina. Quando a gente fala de revelação divina, eu queria que a senhora explicasse melhor como se dá concretamente essa... Então, eu volto a palavra que é muito interessante. Revelação significa tirar o véu, divulgar, mostrar, conhecer, mas acima de tudo o que? Manifestar. Deus que continua e continuamente se manifesta para nós. E aqui está a importância de percebermos os sinais dos tempos, que foi um outro aspecto muito falado no Conselho Vaticano II. Precisamos estar atentos ao quê? Aos sinais dos tempos. Porque senão, como igreja, eu falo uma linguagem e o mundo fala outra e aí ninguém se compreende. E voltando à questão da responsabilidade de saberes diferentes. não queremos contrapor outros saberes, mas aproveitar dos outros saberes, das outras ciências, dos outros conhecimentos para iluminar. Nós temos uma contribuição como igreja. E se nós não fizermos bem essa nossa parte, essa nossa missão, nós vamos ficar aquém. Porque essa é a nossa responsabilidade no projeto de Deus, no projeto de salvação. A senhora poderia dar alguns exemplos, talvez para quem está nos acompanhando também entender melhor, dessas várias manifestações de Deus ao longo da história, para a compreensão maior das pessoas. Depois desse relacionamento, essa revelação, essa manifestação, como a senhora usou a expressão, através da fé, que se manifesta pela fé e que se concretiza totalmente com Jesus Cristo. Bem, eu nunca tive a oportunidade de estar aqui no Círio de Nazaré, mas espero um dia estar, né? Já recebo o convite. Obrigada. Mas é uma das formas de manifestar. Essa é uma forma, vamos dizer assim, que olhamos de forma grande, multidões. Mas, nós não podemos olhar só essas grandes manifestações, mas a vida que vai tendo seu espaço e seu jeito de se manifestar, vamos dizer assim, e nós vamos perceber, por exemplo, numa criança que nasce, né? E ela é educada no quê? Ela é educada na fé, no berço, no respeito, no respeito do outro. Isso, para mim, é um grande exemplo. Eu estava, assim, verificando e acredito que aqui não seja diferente, né? Lá em Belo Horizonte. Meu Deus, como é difícil a gente ir para a rua e se respeitar no trânsito. É, toda grande cidade... É o desafio e, sem dúvida, isso gera um estresse muito grande. Mas como eu, um cristão, que sair, de repente, até de uma celebração eucarística, posso dar um testemunho no trânsito? É xingando o meu vizinho? Ou, é respeitando, sem dúvida, e também procurando melhores políticas, né? Melhores jeitos de ter uma cidade mais saudável e que nos ajude como uma vida mais digna. Mais humana, né? Mais humana, mais fraterna. E depois, outro, é a desigualdade social. Eu acho que, onde há a parte dessa desigualdade, ou seja, quando a gente vai ainda passando fome, não precisamos ir longe. A gente, quando pensa em fome, a gente logo se reporta à África. Mas não é. Vamos olhar os nossos irmãos, os catadores de papel, aqueles que vivem na rua, aqueles pedintes, aqueles que não têm uma casa para viver, digna. Tudo isso, nós temos que olhar aí, a manifestação de Deus e nos clamando para uma vida diferente, para uma vida que seja, realmente, digna para todos. O documento fala que a Sagrada Escritura foi escrita por mãos humanas, mas sob inspiração do Espírito Santo. Eu queria que a senhora, o que é que é preciso levar em consideração quando se, como é que eu posso dizer assim, na interpretação da Bíblia, para escolher realmente aquilo que ela quer nos dizer? É. Aí, Eduardo, como diz, a gente sempre tem uma imagem, eu não sei dizer de quem é o pintor agora, mas que a gente lembra que, é assim, tem um escritor bíblico, lá com a sua pena, escrevendo, e um anjo soprando no ouvido as palavras de Deus. A gente acha, muitas vezes, que a Bíblia foi escrita dessa forma, né? Porém, vamos pensar a situação da época. No todo, a Bíblia demorou mil anos para ser escrita, certo? Certo. Então, nós temos em torno de 900 anos do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, e 100 anos, mais ou menos, do Novo Testamento, o Segundo Testamento. Então, é interessante perceber que Deus, Ele usa de quem? Das pessoas. Ele usa de pessoas que são humanas, que estão aqui nessas páginas, né? Escrevendo, se colocando, estão ali, dizendo. Ou seja, com os recursos da época. Isso é importante, porque nós temos toda uma vivência oral, contada, falada, transmitida. Porém, quando foi colocada no papel, foi colocada por algumas pessoas. Mas a partir do quê? Da experiência de fé vivida dessas pessoas. E usado o material na época, era muito, muito difícil escrever. hoje a gente pega o computador, os nossos netes, tem todos os meios modernos, e pode, pede, como a gente brinca, né? Mas, nós temos todos os meios, naquele tempo não tinha. E normalmente, os fatos eram acontecidos e só muito, muito mais tarde, eram escritos. E de forma especial, eles foram escritos na época do exílio da Babilônia, quando o povo estava numa terra estrangeira, sem tempo ou escravos, sem poder rezar, né? Sem o seu templo ou espaço sagrado, né? Então, nessas realidades, a maioria dos textos foram compilados. Então, é importante perceber que foram dentro dessas realidades tão difíceis, tão precárias. Eu sempre brinco nos nossos cursos bíblicos que o maior milagre é podermos termos esses escritos até hoje. Não é dizer que isso aqui é milagre, ou, às vezes a gente quer um milagre assim, pum, na hora, né? Eu quero ter o meu emprego, eu quero ter uma casa bonita, isso é bom, é necessário, sem dúvida. Mas, o maior dos milagres que Deus provou para o mundo é dizer que essa história, ela foi passada de geração em geração e é uma história de fé e eu posso me identificar nisso. Como é que se deu essa formação do texto bíblico, já que foi uma caminhada caminhada que em vários momentos que se juntou esses textos, como é? Aí eu aproveito também para saber assim, muitas vezes as pessoas entendem a Bíblia ao pé da letra, talvez fosse melhor para uma compreensão as várias características da Bíblia, porque tem o gênero literário, os autores, a época em que está sendo retratada, queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, o material que nós tínhamos disponível na época era o que? O pergaminho e o papiro. Então, praticamente, foram escritos nesse material. É um material muito difícil de escrever e muito caro. Muito caro. Então, os primeiros textos, um dos primeiros textos é o Cântico de Débora que se encontra em Juízes V. É um dos primeiros textos, ou seja, eram fragmentos, frases, pequenos trechos. E depois, os outros textos foram surgindo, entre eles, nós temos o povo que sai, que é escravo do Egito, então nós chamamos toda a experiência exodal do êxodo, de libertação, a passagem pelo deserto, pelo mar vermelho, e chega-se também a receber aí no Sinai o dom da Torá, ou seja, os mandamentos e que se faz aí de forma tão especial a aliança, a experiência da aliança entre Deus e o povo. E aí, constantemente, o povo bíblico, que ele foi muitas vezes dominado, muito. Primeiro pelos egípcios, depois, viveu um tempo da posse da terra, depois nós temos o período aí já quando temos a monarquia, o reino dividido, aí os assírios, depois o povo babilônico, depois o povo persa, depois o povo grego, e que foi escrito todos os escritos do Novo Testamento, é o período romano. Então, é perante essa realidade toda, nesse contexto, conforme a realidade das situações que os textos bíblicos foram formados. Obviamente, não é na ordem que nós temos hoje, porque o nosso cânon, ele se fecha bem mais tarde, lá no concílio de Trento, ou seja, bem mais tarde, mas, os primeiros escritos que são na língua hebraica, e alguns trechos em aramaico, se dá principalmente no século VI antes de Cristo, que é no exílio da Babilônia. E como eu coloquei, é um momento muito crucial para o povo. E também, nós temos que ter isso presente, quem sabia escrever? Quem sabia escrever? Eram poucos, eram alguns que sabiam escrever, e esses colheram aí que está o bonito, eles colheram não de algumas pessoas, mas da experiência desse povo. E aí, nós vamos entender por quê, se a gente ler com atenção o início do livro do Gênesis, tem duas narrativas da criação. Por que o autor bíblico manteve duas narrativas? Porque foram duas experiências diferentes, de dois grupos. E o autor bíblico teve esse carinho, isso que eu chamo de inspiração de Deus, é não escolher, ah, então eu vou ficar só com esse texto. Não, ele colocou duas narrativas, manteve as duas narrativas, porque foram experiências diferentes, uma a mais o Deus que fala no poder da fala, o outro um Deus que se envolve, que pega o barro e modela o ser humano. Vê, são experiências diferentes de Deus. Como hoje nós fazemos experiências diferentes? Você tem uma experiência como leigo, como consagrado focularino, eu tenho outra experiência como religiosa paulina, quem é, tem a sua vida cristã, sua família tem uma outra experiência e essas experiências todas, elas são, vão ser colocadas em comum e com algumas pessoas, alguns grupos e aí vem toda a questão das tradições, que é muita coisa, por isso que é importante estudar a Bíblia, a gente começa e não para, e aí que vem os cursos bíblicos. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida para o terceiro e último bloco do Janela Aberta com a irmã Elizabeth. Espero você. Estamos de volta com o Janela Aberta conversando hoje com a irmã Elizabeth Corácia sobre o Dei Verbo, esse documento do Conselho Vaticano II. Ela está nos explicando tão bem, tenho certeza que você que está nos acompanhando está se embebendo, aprofundando um pouquinho essa realidade. Irmã, a gente fala do Antigo e do Novo Testamento. O que representa essas duas realidades e qual é a unidade, o relacionamento, a ligação que existe entre eles? É importante percebermos que quando foi escrito, a Bíblia não tem como estar hoje. Títulos, capítulos, versículos, quer dizer, isso tudo foi feito bem mais tarde. certo? Então, isso, vamos dizer assim, foi nos ajudando a divisão. Tanto que se a gente vê em filmes, imagens, o pergaminho mesmo, a parte que era escrita, era por rolo. E o rolo você enrolava até que o Lee desenrolava daqui para frente e continuava lendo. E era de forma especial lidas. Tanto, muito mais, claro, tinha os serviços no templo, mas muito mais tarde nas sinagogas, que a sinagoga era o espaço de leitura, de estudo, Jesus, os discípulos frequentavam a sinagoga, eram judeus. Certo? Então, essa divisão de Antigo e Novo Testamento, já vamos dizer assim, são nomenclaturas bem mais tardes feitas, né? Anos mais tardes já. e é para nos ajudar para podermos localizarmos esses 73 livros, que é muita coisa aí no meio para encontrar tudo isso. Então, dentro desse processo, é importante percebermos que a linguagem, ela também nos traduz algo. Se eu falo Antigo Testamento, e... Ultrapassado. Ultrapassado, exato. Se eu falo Novo, ah, é o melhor. Então, por isso que, dentro de um trabalho bíblico, e também, de forma especial, nessa relação ecumênica, interreligiosa, com respeito também à tradição judaica, da qual nós herdamos toda a Bíblia hebraica, que são o Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, nós, né, Paulinas, no serviço de animação bíblica, o sábio, qual eu trabalho, nós usamos muito mais o Primeiro Testamento e Segundo Testamento, no sentido de dar uma continuidade. Mas são, volto a dizer, são termos. Termos. Quer dizer, mas é uma continuidade, porque muitas vezes, a compreensão do Antigo Testamento, muitas vezes, se torna mais difícil, a gente vê muitas cenas de violência, de poder, não bastaria, vamos dizer assim, já que é essa continuidade, para o cristão conhecer o Novo Testamento? Aí que está. Vamos ler e voltar a Dei Verbo. Por quê? É muito importante nós conhecermos o texto naquilo que ele diz, mas no seu contexto. Eu acabei de falar no bloco anterior, como esse povo, ele foi, o povo bíblico, ele foi muito, mas muito dominado. Se eu fui muito dominado, eu também tenho que reagir a essa dominação. E com isso, eu vou reagir como? eu vou reagir, ou seja, tentando encontrar o meu espaço e voltar para a minha terra. Então, nesse sentido, nós temos que sempre localizar o texto bíblico no seu contexto, porque se a gente faz uma leitura fundamentalista e literalista. Certo. E o ista, quando a gente faz ista, é com cuidado. Por quê? Nesse sentido, eu tenho que localizar esse texto bíblico. Os próprios, pegando o Novo Testamento, os Evangelhos. Tem uma diferença entre Mateus, Marcos, Lucas e João? Tem. Porque as comunidades são realidades diferentes. E sendo realidades diferentes, eu também preciso conhecer um pouquinho mais essa comunidade. Mateus, ela é muito mais, vamos dizer, judaica, porque os seus seguidores dessa comunidade, essa comunidade era formada mais por pessoas que vinham do judaísmo. Marco, Lucas, de forma especial, vamos dizer assim, já são pessoas que vivem na diáspora. Ou seja, são pessoas vindo do povo pagão, ou gentios, como a gente chama. Então, eu tenho que contextualizar e ler também, não só uma frase. E ali, para a gente compreender, principalmente, o Primeiro Testamento. é difícil se eu não leio tudo e conhecer um pouquinho mais também o próprio contexto que foi escrito. Podemos pegar aí, por exemplo, Josué 24. Vou dar como dever para casa, para a gente ler. É lindo. É o momento que as comunidades celebram o momento da aliança. Ou seja, nesse momento, o povo de Deus estava organizado em tribos. Isso antes do tempo monárquico. Que nós temos aí os primeiros reis desse povo. Que depois vem Davi, depois vem Salomão, muito conhecido e tudo. Saúl, que é o primeiro rei. Então, nós estamos no tempo, estou falando de Josué 24. Nós estamos no tempo, no momento histórico da formação das tribos. Sim. E a organização com os líderes. E Josué pergunta, e o momento também de muita idolatria, porque a influência dos outros povos. E aí Josué pergunta, vocês querem adorar a quem? Ao Deus um? Ao Deus nosso Senhor? O Adonai? O Senhor Criador? Ou os Baás, os outros deuses? E aí vem a resposta, eu e minha casa vamos adorar o Senhor. Então, tem um outro significado quando também vou conhecendo. Agora, é importante, sem dúvida, ler e participar de grupos de reflexão, o estudo bíblico? Isso que eu gostaria de saber, por exemplo, a importância desses estudos bíblicos, porque, pela explanação que a senhora está fazendo, todos nós estamos constatando, observando, a importância do estudo bíblico para conhecer também todas essas realidades, todos esses espaços, as várias situações, as várias matizes, não é? Que existem dentro do texto bíblico. eu queria que falasse um pouquinho dessa importância do estudo bíblico. A formação do texto bíblico, ele se deu em comunidade. Por mais que ele foi escrito por algumas pessoas, como eu falei antes, mas ele se deu em comunidade. E quando eu estudo a Bíblia em comunidade, é uma riqueza maior, é um conhecimento maior, é uma riqueza maior. Então, isso nos dá uma outra, vamos dizer assim, um outro conhecimento e nos ajuda a esclarecer. E, obviamente, entrar num estudo bíblico também, ele é importante. Quer dizer, eu posso conhecer sozinho? Posso, sem dúvida. Participar das celebrações eucarísticas, a própria reflexão do padre, as humilias, nos ajudam a compreensão. Porém, se eu participo de um grupo bíblico, eu vou olhar, vamos dizer, o todo, a linha do tempo bíblico, localizando os seus livros nos seus contextos. E nós temos a graça aqui em Belém, na Arquidiocese de Belém, termos o curso Bíblia em Comunidade, que é uma das opções que temos como uma proposta. Nós temos dois anos de visão global da Bíblia, que é... Quer dizer, a senhora veio aqui a Belém justamente para fazer também, trabalhar esse curso. Exato. porque nós temos a visão global da Bíblia, que nós vamos conhecer um pouco essa história toda que eu acabei, de alguma forma, partilhando alguns elementos, que é muita coisa. É muita coisa, sem dúvida. E também pode-se entrar, inclusive, em contato aqui, na Cúria, na recepção com a Rita, no horário comercial. Não sei se posso até falar o telefone, né? Pode, sem dúvida. Se você gostaria de participar desse curso, conhecer mais a Bíblia, é o telefone, a sugestão da irmã é esse. O telefone, pode repetir, irmã. É daqui mesmo, né? O 32 15 70 01, conversar com a Rita, até o dia 26 de maio, porque o curso já começou, porém ainda se aceita novas pessoas e vai ter um reforço. Aí vai ter que, obviamente, conversar com o seu padre, preencher a ficha de inscrição, pagar a primeira parcela do curso. Tem todo um processo, mas entrando em contato, ou também com a irmã Lourdes, que é Paulina, que é pelo telefone 32 49 13 58. Então, ou mesmo lá na Livraria Paulinas. Pode procurar as Paulinas e saber mais. Essa questão da animação bíblica é interessante. Hoje, cada vez mais, as dioceses, as paróquias, colocam muito em evidência essa animação bíblica, justamente para fazer com que todo o povo de Deus. Daí nós podemos entrar também no papel do leigo, hoje da importância do leigo, porque a igreja é formada por mais de 98% dos leigos, vamos dizer assim. Eu queria que a senhora fizesse essa relação da importância da animação bíblica e desse papel do leigo na vida da igreja, justamente para se relacionar a esse conhecimento da Bíblia, que o leigo pode aprofundar muito mais. Eu começo dizendo que em 2008, nós tivemos um sínodo muito importante, que foi o sínodo sobre a palavra de Deus, ou seja, sobre a palavra de Deus na vida e missão da igreja. Nesse sínodo, retomou muitos elementos da Deiver, que é um livrinho tão pequenininho, um documento tão pequenininho, mas com todos esses elementos que nós colocamos, alguns que a gente apontou, e são muitos mais, e dentro disso, todo esse desenvolvimento da igreja, essa caminhada da igreja, nos mostra o quê? Nós temos que ter o leigo como protagonista. O padre, o bispo, os próprios religiosos, têm sua missão? Tem. Mas o leigo, ele é o fermento na massa. Ele está aonde nós não estamos, onde o padre não está. E aí vem essa importância de ser fermento, sal na terra e luz do mundo, aonde você está. Clarificar os vários ambientes. No trabalho, na vida, aonde, muitas vezes, a gente não pode se fazer presente, mas quem é o leigo. E ali, eu gostaria só de um pequeno esclarecimento, a palavra leigo. A palavra leigo, ela é muitas vezes entendida e na sua origem, ela não sabe aquele que não sabe nada. Que não sabe. Está por fora daquele tema. O leigo, ele surgiu como nomenclatura, quer dizer, ele não é aquele que é consagrado, ordenado, em oposição de. Então, eu gosto de olhar por esse viés. É importante, não é? É importante perceber que todos somos batizados. E quando somos batizados, há uma adesão na fé. Porque a fé cristã, ela requer, sem dúvida, ela é gratuidade, iniciativa de Deus. Mas ela é muito mais, nós temos que dar o passo e aderir a essa fé. Dizer o meu sim. Mesmo que fomos batizados como crianças e nossos padrinhos lá disseram o sim. Mas agora, como adultos, eu preciso dar o meu passo, o meu sim. E dentro disso, então, eu como batizado tenho a missão de evangelizar, anunciar e testemunhar a vida da palavra, que brota a palavra, que brota da experiência eucarística. A senhora falou agora de um aspecto importante que tem vindo muita evidência ultimamente, que é justamente esse testemunho de vida, os últimos papas, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco agora, nós observamos muito que ele coloca em evidência, também as várias pastorais da igreja, a questão do testemunho, da importância, a senhora até usou a expressão sal da terra, a luz do mundo, esses elementos, eu queria que colocasse, que a senhora falasse um pouquinho dessa relação, da importância desse testemunho e da relação entre o conhecimento da Bíblia e o testemunho da Bíblia, daquilo que você aprofunda, daquilo que você começa a conhecer ou conhece mais profundamente. É, eis o desafio, né? Eis o desafio, porque a nossa vida é muito agitada, não é? É um corre-corre, é um estresse, e eu tenho que lutar para viver, não é fácil, né? A gente vê assim, quantas pessoas que passam horas dentro do ônibus para chegar até o trabalho, isso é real. Mas como eu, cristã, cristã, eu tiro o meu tempo para dar um espaço à espiritualidade, ao aprofundamento da palavra, a minha leitura bíblica, ou seja, a leitura bíblica de forma comunitária, em família. E tenho até o próprio documento e a conferência aparecida volta muito forte nisso também, ligando a dimensão do testemunho, que nós devemos ser discípulos e missionários da palavra. E para isso, sim, eu vou dar o meu testemunho a partir daquilo que eu vivo, que eu vivo, daquilo que eu conheço, daquilo que eu vou manifestar, mas eu preciso dar esse espaço de tempo, vamos dizer assim, e de cultivo, ou seja, encontrar um jeito de cultivar a minha espiritualidade bíblica, a minha espiritualidade daquilo que Deus quer me falar. E é muito bonito que percorre toda a Bíblia, um dos aspectos é a dimensão da escuta, uma das orações que os judeus fazem várias vezes ao dia, é o chamar a Israel, escuta Israel, o Senhor teu Deus é um, amarás de todo teu coração. E Jesus retorna essas palavras e fala da importância de amar de todo o nosso ser. E isso, sem dúvida, ela brota de uma experiência profunda de Deus pela palavra, pela Eucaristia, pelos sinais da vivência comunitária, dos aspectos que eu vou vivendo, por aquelas pessoas que de repente não são, tem, professam uma fé diferente da minha, mas que eu devo também respeitá-los e deles também aprender. Isso é viver de forma daquilo que a palavra deseja e caminha, que quer que a gente caminhe como um povo de Deus, um povo em busca de salvação. Irmão, eu tenho certeza que o nosso telespectador deve ter saboreado bastante esse programa justamente por essa necessidade do conhecimento da palavra de Deus. Nós chegamos ao final do programa, agradeço a presença da senhora, deixo uma palavra final, alguma consideração que a senhora gostaria de colocar em evidência em relação ao tema que nós tratamos hoje aqui. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, para mim é uma alegria muito grande poder sentir essa vida e esse bom calor, vou te contar, que terra quente, mas é uma alegria, porque esse calor ele ultrapassa só, vamos dizer, de forma climática, mas a experiência de vida e de fé do povo. Então, o que eu desejo para cada um é que possa cada vez mais encontrar-se com o Deus vivo e verdadeiro. Na experiência de Jesus que vem e caminha conosco e desejo que cada um de nós continue saboreando a palavra, seja pelos circos bíblicos, seja pelo estudo bíblico, a leitura orante da palavra e tantos outros meios que nós vamos encontrando para poder conhecer mais. E não tenha medo dos textos mais difíceis, porque quanto mais difícil, a gente não deve fugir do difícil. Mas tem um ditado que diz, né? Pedra, como que é? Água mola e pedradura tanto bate até que fura. E quanto mais difícil, não é porque pelo difícil é que eu fujo, mas pelo difícil é que eu vou pedir a Deus, não pelas minhas forças, mas por Ele, para Ele me ajudar a desvelar, a tirar o véu e poder ser um discípulo, uma discípula, um missionário e uma missionária da palavra, como Deus quer. Isso basta. Mais uma vez, irmã, muito obrigado. Boa temporada aqui em Belém. Espero que volte outras vezes, né? Justamente para levar para frente esses cursos de Bíblia em Comunidade. Para você que nos acompanha, obrigado pela audiência, pela preferência, né? É uma alegria contar com vocês aqui na programação da TV Nazaré e aqui no Janela Aberta. No próximo programa, certamente, Teo Cruz estará aqui. Um abraço. Murder Nazaré www.verantenecaut.com Murder Nazaré